A troca de farpas entre Pequim e Washington não perde força. Nesta quarta-feira, a China acusou os Estados Unidos de representarem um sério obstáculo para a luta contra a mudança climática. A declaração ocorre um dia após um confronto de discursos entre as duas potências na Assembleia Geral da ONU. Os Estados Unidos, como o país que mais emite gases de efeito estufa no mundo, não ratificou o protocolo de Kyoto e se retirou do Acordo de Paris. Também negam seu dever de restringir a quantidade de emissões e se recusam a tomar medidas mínimas para proteger o planeta. O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou na terça-feira pela primeira vez que pretende alcançar a neutralidade das emissões de dióxido de carbono antes de 2060. O país é responsável por 28% da produção global de gases poluentes. O chefe de Estado ainda ressaltou que vai intensificar os compromissos climáticos designados pelo Acordo de Paris. Acordo de Paris. Tchau, tchau.